Olá, meninos e meninas! Sejam muito bem-vindos ao Ateliê da D. Eu me chamo Denise. Hoje a gente vai fazer essa aula aqui maravilhosa, que é essa capa caderneta vacinação, capa plástica pra você fazer no seu ateliê. Antes disso, eu quero te deixar um recadinho, se você não tá sabendo, nessa sexta-feira abrem as inscrições pro Mundo Kids, que é o meu clube de assinatura, onde eu te ensino todas as peças de bebê e infantil. Tem entre fantasias, roupas, artesanato, costura criativa e tudo mais. Apenas R$19,90 por mês. Tem o plano anual também, se você quiser. Tem aulas todos os dias de um produto novo. Então, vem comigo, o link vai tá na descrição a partir de sexta-feira ou no nosso Instagram. Vamos lá, então, agora essa aula aqui maravilhosa e gratuita aqui pra vocês. Olá, meninas e meninos! Vamos lá, então. eu peguei aqui o meu plástico cozinha pra gente fazer essa capa da caderneta de vacinação. Então, é a capa plástica que vai em volta aqui da caderneta. 48 por 30, cortei aqui meu plástico. O que me ajuda muito é a placa de corte, porque como a gente tem as linhas, isso ajuda muito na hora de você cortar o plástico, ele corta facilmente com o cortador. Na extremidade, numa das extremidades agora, você vem com alguma peça redonda e a gente vai fazer a marcação pra fazer o arredondado aqui da ponta. Na extremidade que ficou reto, não dá pra ver muito que esse meu plástico, ó, aqui eu já cortei, então ele ficou redondinho. Nessa parte aqui, onde ele ficou reto, nós vamos colocar o viés. Vou colocar um frufru, né, que vocês sabem que eu não consigo fazer coisa de menina assim, muito, sem poucas coisas, né? Então, eu peguei aqui o meu viés mais largo, nós vamos dobrar ele no meio, bem certinho, você vai criar o vinco, ó. Criando o vinco, ele já fica dobradinho. Por que que a gente vai fazer desse jeito e não do jeito que a gente sempre faz, que é costurar um lado, depois virar? Porque aqui, como ele vai aparecer dos dois lados a costura, pra não ter erro, a gente vai fazer assim. Então, ó, ele ficou assim. Você vem aqui, como não tem frente, né? Se o desenho, às vezes tem plástico que tem frente, que é aqueles desenhos estampados. Então, aí, você coloca pro lado da frente. Eu vou encaixar bem certinho aqui, ó. Você pode tá utilizando os clipes de costura que auxiliam bastante. Você pode utilizar clipes de costura, que é esse daqui, clipes normal de escritório, ou esses clipes aqui também, que auxiliam bastante, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó, nessa lateral. Vamos colocar aqui. Agora, a gente vem aqui com o viés. Eu encaixo ele bem na reta, ó. A parte do plástico, ela tem que encaixar bem certinho na dobradura que a gente fez do viés, tá? Agora, eu venho com o meu detalhezinho, que isso aqui não é necessário, é só se você quiser mesmo. Eu vou encaixar bem certinho aqui, ó. E nós vamos passar uma costura reta em todo ele. Já fiz aqui. Agora, você vai deixar daqui e aqui. A gente vai dobrar, ó. Nós vamos dobrar o nosso plástico no meio. E daqui até aqui, vai ter que ter 21 centímetros, tá? Vai ter que sobrar 21 centímetros aqui. Agora, nós vamos começar o viés daqui. Ó, eu já coloquei um grampinho em cada lado. Deixei os 21 centímetros aqui. Cortei o meu viés com 81 centímetros, para que ele dê a volta toda. Vamos começar aqui na lateral. Lembrando também de fazer o vinco, ó. Nós vamos dobrar essa pontinha aqui, ó, mais ou menos um centímetro. E vou também fazer o vinco, tá? E nós vamos encaixar bem certinho aqui. O importante é bater ponta com ponta. E aí, você vem costurando também. Lembrando de encostar o plástico bem aqui na ponta do meio do viés, tá? E vamos fazer isso na volta toda. Chegar aqui no final, ó, você vai dobrar na mesma reta do plástico. Então, ele sobra um pouquinho de viés. Você vai cortar o viés que sobrou, colocar o excesso pra dentro e que ele bata um pouquinho maior que o seu plástico, tá? Pra ele ficar igual a gente fez do outro lado. Ó, já terminei. Pra achar o meio, a gente vai fechar aqui em cima, dobrar bem no meio, bem certinho. E eu vou marcar aqui, ó, aonde eu quero o meu botão, tá? E eu vou fazer primeiro nessa parte de cima. Eu vou furar aqui com o meu furador. Nós vamos lá na máquina. Depois, eu marco a parte de baixo. Já finalizei, coloquei um botão, coloquei minha logo. Uma dica, não deixe o plástico dobrado, que senão ele fica meio amassadinho, assim, igual o meu, tá? Deixa sempre enroladinho. E aí, é só você colocar a caderneta. Você pode também tá dando de brinde essa capa caderneta pro seu cliente que comprar a caderneta com você. Ou então, colocar a venda junto com o kit. Olha só, gente, que coisa mais linda que fica. Espero muito que vocês façam, que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau.